Olá, sou Neto Pantoja, repórter do Jornal Miriense Online. Estou hoje aqui na Câmara Municipal de Igrapemiri para falar com o presidente desta casa, o senhor vereador João do Carmo. Vereador João do Carmo, fale a respeito destes projetos que foram aprovados aqui hoje na Câmara Municipal de Igrapemiri. Olá a todos, a nossa comunidade, população miriense. Queria agradecer a todos que assistem o Jornal Miriense Online, e as nossas sessões, e dizer um pouco da sessão de hoje. Hoje a nossa pauta foi dois projetos importantes, principalmente para a PAI e para a Gepantera, que é o projeto de lei que fala sobre os fogos. Então, nós aprovamos hoje esse projeto de lei, projeto de lei também dos animais, que nós também aprovamos. Eu queria até ver aqui, Neto, te falar o número dos projetos de lei que foram aprovados os 0018 de 2022 e o 01 de 2022. Vereador, esses projetos são os projetos dos fogos de artifícios, que a partir de hoje já vira lei aqui no município também, já virou lei no âmbito estadual e agora está virando lei aqui no município de Igrapemiri, não é isso? Isso, é isso mesmo. Agora é lei no município também de Igrapemiri, como também o projeto dos animais. Então, os animais precisam ser protegidos por nós. Então, esses foram os dois projetos que nós aprovamos aqui. Importante, mas aprovamos um projeto importante, Neto. Eu não sei se você conhece bem a história de Igrapemiri. O pastor Manuel Pessoa, quando ele passou por Igrapemiri, ele passou, no ano, se eu não me engano, de 1999. E ele conseguiu, através do prefeito Miguel Pantoja, na época, um terreno ali onde é o templo central da Igreja Assembleia de Deus. E o pastor Manuel Pessoa construiu o templo, inaugurou, criou o guarda-meri, o projeto social da igreja. E, então, hoje nós aprovamos um requerimento, pedindo para o Poder Executivo que dê o nome da rua que pega a curva do S até a PA 151, por nome Manuel Pessoa. Em memória para a gente homenagear nem só a nossa igreja, como a família dele. Tudo bem. O vereador João do Carmo explicou aqui que a rua também, do PS, ali até a PA 151, poderá se chamar Manuel Pessoa em homenagem ao pastor da Assembleia de Deus, que passou por este município e deixou um legado. Presidente, fique neste momento à vontade para fazer as suas considerações finais a todos que assistem o Jornal Miriense Online nas redes sociais. Queria agradecer a toda a nossa população de Igrapemiri que assiste o Jornal Miriense Online, continue assistindo, principalmente as sessões. Quem não puder vir, mas assista. Mande as suas críticas, mande as suas reivindicações. E esta Casa de Lei, em nome dos 15 vereadores, sempre vai estar ao lado do povo. Agradecemos a participação na entrevista. Muito obrigado, presidente, pela atenção, pela entrevista cedida ao Jornal Miriense Online. Eu sou o Neto Pantoja e o Jornal Miriense Online sempre estará ao lado da população miriense e do desenvolvimento do município de Igrapemiri. Obrigado.